Olá, bem-vindo a todos vocês em mais uma reciclagem com carinho e artesanato com carinho. Esse é o canal Lúcia Helena e hoje eu quero reciclar essa garrafa aqui, ó. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser passar um primer nela e é a primeira vez que eu vou trabalhar com isso aqui, ó. Quero trabalhar com isso daqui hoje, tá bom? Já passei um álcool, né, pra poder deixar ela bem limpinha. Não vou tirar a tampa, gente, vou trabalhar ela com a tampa e vamos ver o que vai dar essa garrafa. Vou usar também, deixa eu baixar vocês, vou usar também bijuteria, que é uma reciclagem, né, gente? Então, bora lá. Aquelas bijuterias que tá guardada, que você enjoou e que você não vai usar mais, vamos reciclar, tá bom? Vou passar aqui. Ah, e vou trabalhar com gesso também, viu? Nós vamos trabalhar com gesso também. Ou gesso ou massa acrílica. Vamos ver o que que eu vou querer fazer, tá? Vou pintar toda essa garrafa aqui, deixar ela secar um pouquinho, né, porque demora um pouquinho pra secar um pouquinho pra secar e eu volto com vocês, tá bom? Minha garrafa já secou, tá sequinha. Colei a tampa aqui com a Tec Bonder, né, pra ela não sair. Agora eu vou passar aqui assim, ó, ó, essa pasta para modelagem. Vou passar e vou colocar esses palitinhos em cima, porque eu quero envolver ela todinha com esses palitos. Vou passar aqui e vou usar essa espátula aqui, ó, tá? Tem em casa, eu vou usar. Então, eu vou vir aqui, ó, bem na divisão dela aqui, bem certinho na divisão. E vou passar também por esses palitinhos. Palito, bem certinho aqui, ó. Mantendo uma certa distância. Dá uma apertadinha assim, ó, pra grudar. Não tem importância que a massa sai pra fora. Que dá um charminha a mais na peça, ó. Tá vendo? Isso aqui que eu quero fazer. Vou passar todinho isso daqui, aí eu volto com vocês, tá bom? Olha só, ó, passei todinho este palito de sorvete na nossa peça. E aqui eu passei a pasta de modelagem e fui fazendo assim, ó, dando batidinha assim, ó. Tá vendo? Aí ficou esse relevo aqui. Você vai dando batidinhas e batidinhas, ó. Aí vai ficando assim, tá? Só isso você tem que fazer. E eu vou deixar secar agora um pouco. Pra depois a gente terminar a nossa peça. Tá bom, ó? Dando batidinha, tá bom? Nossa peça secou. Tá bem sequinha. Coloquei essa peça de bijuteria aqui. E essa daqui também. Aqui na ponta eu coloquei, eu tenho, eu fiz umas florzinhas assim, umas de feltro, em feltro. Aí eu passei uma, um gesso e ela endureceu. Deu um banho de gesso. Coloquei aqui também a pasta, né? Pra colar com um pouquinho de cola até que volte. Agora eu quero passar betume em todinha essa peça. Todinha, todinha. Tá bom? Nós vamos envelhecer essa peça. Vamos deixar essa peça envelhecida, né, gente? Como a gente gosta, né, de coisa envelhecida. Eu gosto bastante. Aqui na madeirinha, eu não quero passar muito, não. Não quero deixar muito escura, não, tá? Esse aqui, ó. Tem que ser umas batidinhas, né? Porque... Bem lá dentro, assim, ó. Esse aqui era um brinco, gente. Então, eu vou passar esse betume aqui todinho. Tá? Aí eu volto com vocês, tá bom? E aí E aí E aí E aí Aqui está, meninas, terminei de pintar essa linda peça. Olha só, bijuteria, palitinho de sorvete, bijuteria e pasta acrílica. E aqui uma flor que eu fiz em feltro, endureci com o gesso. Ficou um trabalho muito bonito, gostei bastante do resultado. Espero que vocês também gostem. Curtem meus vídeos, meninas, meninos, compartilhem. Se inscrevam no nosso canal, canal Lúcia Helena, artesanato e reciclagem com carinho. Que Deus abençoe todos vocês. Hoje é quarta-feira, um sol lindo aqui na minha cidade. E vambora, né? Então, esse é o nosso artesanato de hoje. Vamos lá. Até mais. Um beijo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.